Salve salve meus amigos, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mero Rosa, também conhecido como Lorde das Figuras, e sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo review aqui no meu canal, e hoje com vocês segue o review ganhador aí da enquete feita esses dias aqui no canal, e a figura mais votada então foi então o Obito Uchiha SH Figuarts, lançado aí pela Bandai. Mais um personagem para a linha do Naruto aí para a coleção, finalmente meus amigos, então antes de continuarmos com o vídeo de hoje, já conto muito com seu apoio, já deixando seu like no vídeo, ajude a divulgar meus vídeos, e se inscreva no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, e não se esqueça também de ativar o sininho aqui embaixo no vídeo, ao lado do inscrito, para você estar recebendo notificações de novas postagens aqui no canal, beleza? Então agora sem mais delongas, bora para o vídeo Enfim, meus amigos, tá aqui então na coleção, finalmente, a figura do Obito Uchiha, lançado pela Bandai para a linha do Naruto Shippuden SH Figuarts, um dos responsáveis pela quarta grande guerra ninja, né? Inclusive, que eu tava o tempo todo aí, agindo pelas sombras aí, desde o Naruto clássico, né? Até a ressurreição aí do Madara, né? Enfim, galera, essa aqui é sem dúvida uma das peças mais procuradas, já pela linha do Naruto, né? E também uma das figuras que ficou bem cara, né? Pelo menos lá fora, né? Lá no AliExpress, a figura aí já chegou na casa de uns 600 e pouco reais, já Então, felizmente, eu consegui aqui no Brasil mesmo, na OLX, tá? Antes da chegada da figura no lote nacional, que Que, aliás, galera, para quem não sabe, já chegou no lote nacional esse Obito Porém, em algumas lojas já não tem mais em estoque, né? Esgotou bem rápido mesmo Assim como o caso do Goku Super Saiyajin lendário, né? Que também esgotou rápido quando chegou no lote nacional, né? Enfim, galera Segue aqui a caixa padrão aí da linha do Naruto SH Figuarts, né? A ilustração do Obito meio cartunizada aqui na lateral da caixa A figura com alguns acessórios dentro, incluindo Um rosto do Naruto modo seninho, uma délice pro Naruto O nome dele aqui embaixo, Obito Uchiha Hollow Dreams of Despair Não sei se eu li corretamente em inglês, tá, galera? Porque eu não sei ler muito bem em inglês Naruto Shippuden aqui embaixo Tamashinations, Bandai Spirit E um adesivo pequeno aqui da Tamashinations Quality A cor da caixa é um tom de cinza, se não me engano Nessa lateral da caixa temos outra imagem do Obito Com a sua máscara, né? Sua misteriosa máscara Nessa outra lateral tem a imagem dele fazendo a pose de Jutsu E embaixo outra imagem dele E em cima mais nada de interessante Aqui atrás da caixa dele temos algumas das imagens promocionais da figura Assim como uma outra imagem aí do DLC do Naruto, né? Enfim, agora que vimos a caixa Vamos então ver o conteúdo dos acessórios, então Bora lá E aqui está então todos os acessórios que acompanham o Obito, né? E acompanha até que bastante acessório Então vamos começar primeiro mostrando pelo acessório aqui Que é o acessório que se chama Gambai, né? O tal suposto violão do Madara, né? Que quando o Madara chega no campo de batalha o Obito devolve Essa arma pra ele, né? Já deixei até a correntinha aqui, já deixando encaixada aqui, né? Já vem separada, mas já deixei encaixada aí pra vocês, ó Mesmo a Gambai, que vem com o Madara exclusivo de evento, né? Muito bacana esse acessório Não podia faltar, né? Já que ele usa isso também na Quarta Guerra Ninja Vamos agora mostrar pra vocês A máscara que ele utiliza quando ele tira o manto da Katsuki E coloca esse novo traje dele, né? Ele, quando usa essa máscara, ainda é conhecido como Toby Já que ninguém conhecia a real identidade dele, né? Pena que dentro da máscara não desenharam os olhos do Sharigan e o Rinnegan junto, né? É uma pena mesmo Mas eu ainda chuto que a Bandai deva lançar uma nova versão do Obito, né? Como exclusivo de evento, né? Um próximo disso, né? Futuramente, né? Ah, já vou mostrar até a articulação aqui da cabecinha dele Pros lados também Ok? E a faixa dele também articulada, né? A faixa já deixada desse movimento aqui Esvoaçante, né? Por fim, bem bacana essa máscara É uma das opções pra você deixar no Obito, né? Quanto aos rostos extras que acompanham a figura, então Do próprio Obito, então, temos A expressão dele Aquele sorriso dele, né? E olha, galera Que bacana essa cicatriz dele, ó, galera Quando você toca na figura, você sente a cicatriz no rosto dele, né? Que Pra quem conhece a história do Obito Quando Numa missão que eles estavam fazendo Ele é esmagado metade do corpo por uma rocha Então Parte do corpo dele foi Esmagado Então tá aí a cicatriz, né? Do rosto dele, né? Esse detalhe do rosto dele E é bem bacana o Sharingan aqui, ó Né? O Mangekyou Sharingan e o Hinegan Ele é a outra expressão que ele acompanha dele É de raiva, com os dentes cerrados, né? E por último Esse rosto aqui fazendo beicinho, né? Eu acho que eles fizeram isso pra representar a cena Que ele usa o Jutsu de Fogo Mas cadê o Efect pra isso, galera? A Mangekyou manda esse rostinho Mas não manda nenhum Efect de Fogo Mas enfim Ainda assim eu não vou descontar ponto Por a falta do Efect Porque ele já vem bastante acessório, inclusive Ok? Mas ainda assim tá bem bacana Quantas mãos extras Pra você trocar? Aqui está elas, então Um par de mãos Saindo as lâminas, né? Bem bacana aí A espada, né? As lâminas aí Que eu acho bem bacana Mas tem que tomar cuidado Na hora de você trocar, tá galera? Pra não acabar quebrando no processo, né? Sempre bom dar um cuidado Na hora de trocar as mãos Próximas mãos que vem Essas mãos juntos Fazendo o Jutsu, né? Com um dedo só Como vocês podem ver aí Muito bacana Ele acompanha Um par de mãos É como se fosse pra segurar alguma coisa, né? Outra mão também Ele acompanha um par de mãos Apontando, né? Ele acompanha Um par de mãos Pra fazer Jutsu também Fora aquelas mãos juntas E por último Aqui temos Um par de mãos Pra segurar a arma, né? O Gumbai Ou Gumbai Não sei como é que se pronuncia certo A arma, né? E aqui, galera Agora, pro Naruto Temos, então A DLC Do rosto dele No modo Senin Que depois eu vou mostrar Pra vocês Como é que fica na figura, né? Beleza? Agora sim Que vimos todos os acessórios Vamos, então Para a figura E aqui está O nosso antagonista Da quarta grande guerra ninja, né? Um dos antagonistas, né? O Beetle Tira fora do blister E realmente, galera Tá Bem bacana O visual dele Mas antes de Falarmos mais detalhes Da figura Pra quem ainda não sabe O tamanho dele, né? Pois tem gente ainda Que não sabe, né? É aliado a escala 1 pra 12 E ele tem de Altura 15 centímetros Ok E é claro Que eu trouxe Pra comparar Algumas figuras, né? Primeiro Eu trouxe Pra comparar Ele Com o seu antigo Companheiro De time Kakashi Hataki Que também Foi aluno Do Minato, né? O quarto Hokage Infelizmente Os acontecimentos Do passado Desses dois Foi bem trágico Inclusive, né? E outro personagem Que eu trouxe Aqui pra comparar Que é claro Que é um dos outros Antagonistas E também Um mais poderoso Do anime, né? No caso Do Naruto Shippuden Que é o Madara Uchiha A versão exclusiva De evento Então agora Temos os dois Antagonistas Na quarta Grande Guerra Ninja Na coleção Meus amigos Agora que vimos O comparativo Vamos dar uma olhada Então mais de perto Nobito Começando a mostrar O rosto sério dele Galera Tá incrível Essa figura Ó a escultura dele Ó o cabelo Tá muito da hora Aqui temos sim O Sharingan Ok galera Algumas outras Faces Esse que eu mostrei antes Tava o Mangekyo Sharingan Ok Eu não tinha reparado isso Quando eu peguei a figura Na primeira vez Em mãos Mas reparei agora Pegar outro rosto Aqui Pra ver se Dá pra perceber Não Esse aqui tem o Sharingan Esse aqui Esse aqui Sim tem o Mangekyo Sharingan Como vocês podem ver A diferença ali Ó galera Enfim O traje dele Galera Já é Traje já com Parte da manga Rasgada Rasgada né E como eu mencionei Durante Alguns minutos Atrás Galera Acredito que a Bandai Vai lançar Uma outra versão Do Obito Tanto do Naruto Top 99 Que eles mostraram Até uma imagem Do personagem No poster Deles Acredito que eles vão Lançar uma outra Figura do Obito Com a manga inteira Mostrando os olhos Do Sharingan Renegando a máscara Bom Pode ser que Deve demorar Um pouco Pra lançar Aquela versão Se lançar Já que eles Lançaram Essa aqui Mas enfim O Manto dele A roupa dele Tá bem bacana Também aqui atrás Tem o símbolo Do Klautirra O traje dele É um tom De roxo Não sei exatamente O tom Pra falar a verdade Mas Tá bem bonito Galera Tá realmente Muito bacana Essa figura Pronto Diminui um pouco O zoom aqui Pra ver melhor Bom Pra aqueles Que se perguntam Quanto às articulações Meus amigos Já vamos Ver agora Começando então Na cabeça Dele Ele articula Bastante pra cima Vai pra baixo Por conta do pescoço Tem esse movimento Pros lados A cabeça dele Articula Ok Pros lados Também Por conta Da articulação Do pescoço Tem esse movimento Aqui também Tem um pouco Aqui na gola Do manto Do manto dele Aqui no braço Então Temos Temos a articulação Do manto Pelo Naruto Antes de revelar De atingir A máscara dele Revelando O seu Obito Que quando Quando foi atingido Pelo golpe Do Naruto Rasga Essa parte Do manto Dele E parte Do braço Fica visível E aqui As partes Brancas Então Como eu disse Representa As células Do Hashirama Ok Continuando então As articulações Tem a articulação Giratória Aqui no bíceps A articulação Dupla No cotovelo A ball joint Na mão Pra você girar Pro lado Que você quiser Aqui na parte Do tronco Dele Temos dois pontos De articulação Aqui em cima E na parte Da cintura Aqui em cima Temos esse movimento Que vai pra frente Não vai muito Pra trás Mas vai um pouquinho Tem a articulação Giratória Na cintura Dele também Ok Aqui na parte Das pernas Galera Pra quando Foi anunciado Oficialmente A figura Quem estava Em dúvidas Que se era Limitado Por conta Do parte De baixo Da manto Dele A parte Do manto Dele É de borracha Maleável Tá galera Ele possui Três partes Pra você Articular Aqui Pra posear As pernas Falando em Pernas Galera Aqui Como vocês Podem ver Aqui A perna Vai pra frente Sem maiores Problemas Não Vai pra trás Por conta Do clássico A fralda Como o pessoal Chama A perna Ele abre Bastante Pro lado Galera Fazendo aquele Espacate De kung fu Tem articulação Giratória Em cima Da coxa Tem articulação Dupla No joelho Aqui na parte Da canela Então temos Articulação Giratória Aqui em cima Aqui no início Do pé Tem esse movimento Aqui Giratório Também Aqui no pé Também Tem esse movimento Também Bastante pra baixo Vai bastante Pra cima Faz esse movimento Aqui pro lado Também E por fim A ponta Da bota Eu acho Bem bacana Que a Bandai Renovou Nas articulações Os antigos SHF Guards Não tinha esse movimento Na parte da bota E agora A maioria dos lançamentos Se não todos Esses novos lançamentos Tem O que é bom Pra fazer diversas poses Na figura Ok Agora Uma coisa interessante Galera Que é o seguinte Vocês percebem Que aqui embaixo Tem um pino Que é justamente Pra você Encaixar a correntinha Aqui Quando você colocar A gumbai na mão dele Você encaixa A correntinha Aqui Beleza Pra você Trocar A cabeça dele Pela Da máscara Você pega Aqui então Puxa Ops Saiu sua cabeça Tem que sair o pescoço Inteiro Também Saiu Agora você Pega a máscara Dele aqui E encaixa De volta Ok Prontinho Tá aí O misterioso Tobey Que é como ele chama Quando ele está Com essa máscara branca Ou aquela Antiga laranja Antes dele mudar Para esse uniforme Nele O manto Ok Enfim Meus amigos Antes de Irmos para as Considerações Finais da figura Vamos deixá-la Então em algumas poses E logo logo Voltarei a mais Na parte final Beleza Alarme Alarme falso Meus amigos Peço desculpas Aqui por vocês Aqui Aqui para vocês Antes de irmos Para ver As poses Da figura Hora Do derradeiro Teste Da DLC Do Naruto Para ver como é Que fica na figura Então vamos ver Aqui Peguemos então O Naruto Aqui Tira A face Que já vem nele E coloca Assim Realmente galera Mais uma opção Para você Deixar o seu Naruto Na sua Coleção Fica muito Da hora Deixar ele Com essa DLC Realmente E agora Vamos deixar O Obito Em algumas poses Beleza Sem mais delongas Hehehe Hehehe E aí E aí Pois bem meus amigos Aqui está então a parte final Do vídeo review de hoje E é realmente uma figura incrível Esse Obito SH Figuarts Eu Particularmente eu curti demais ele E acredito que muita Galera que coleciona Naruto Também gosta do personagem Ainda para quem não tem Tá Só pelas imagens já dá para ver que é uma figura bem bonita E pessoalmente galera Tá incrível Recomendo para vocês Claro que eu vou recomendar E essa é uma peça que está Ficando cara no mercado E quando chega no lote nacional Some bem rápido Então para quem quiser pegar essa figura Fica de olho nos grupos Nos sites Para poder adquirir Porque essa peça acaba rápido Normalmente Mas enfim Nota final para essa figura É 10 galera Esse Obito está de parabéns a Bandai Caprichou bastante nessa figura Eu curti demais Vale muito a pena ter na coleção E como a moda da DLC está pegando agora Uma DLC É ir para o Narutinho E quanto ao que disse antes galera Sobre o possível futuro lançamento De mais um Obito na coleção Tanto a versão criança Que é possível se lançar futuramente Outra versão que deve ser lançada É para o Naruto Top 99 Que é o mais O mais provável de ser lançado Já que a Bandai está lançando Esses Naruto Top 99 Enfim Mas se a Bandai resolver lançar Outro Obito com esse uniforme Da Quarta Guerra Ninja Com a máscara Mostrando o Rinnegan e o Sharingan Acredito que eles devem Fazer uma pequena mudança Aqui na parte do braço Com a manga inteira E possivelmente vão mudar A cor do traje No caso que pode ser azul também Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo review de hoje Fico por aqui galera Um forte abraço para vocês Não se esqueçam de deixar seu like No vídeo Ajuda a divulgar meus vídeos Comente aí nos comentários Deixe suas opiniões E se inscreva no meu canal Caso você ainda não seja inscrito E não se esqueça também De ativar o sino ao lado do inscrito Abaixo no vídeo Para você estar recebendo notificações Beleza? Fico por aqui Um forte abraço para vocês Até a próxima Tchau galera